Uma moradora ligou para o jornalismo da TCM reclamando do acúmulo de lixo em uma rua no bairro Vão Rosado, em Mossoró. De acordo com ela, a coleta seletiva passa toda semana, mas não recolhe os entulhos depositados por alguns moradores. Lucia Cristina, de 34 anos, mora há 20 anos na rua Nelson Oliveira, no bairro Vão Rosado. Mas nos últimos anos tem sofrido com o acúmulo de lixo na vizinhança, causando vários transtornos para a moradora. Problema seríssimo aqui nessa rua. A questão desse lixaral aqui é imenso. Faz muito tempo que a gente tenta resolver essa questão. Já chamei a equipe, a equipe não pode vir, já está vindo dessa vez, para ver se toma alguma solução a respeito sobre isso. A prefeitura não tomou solução e é assim, porque a gente precisa de uma rua limpa, que não tem, né? Como vocês estão vendo aqui, esse equipamento, esse lixaral aqui em frente a essa casa, ruas esburacadas, lixo espalhado por todo canto. De acordo com Luisa, o problema surgiu a partir do instante em que essa casa foi abandonada há cerca de dois anos. A partir daí, algumas pessoas começaram a colocar lixo, poda de árvores, causando todo esse entulho. Além de tornar-se uma limitação para quem necessita se locomover pelas calçadas, o problema da rua Nelson Oliveira pode causar problemas sérios, como a dengue, além do surgimento de insetos e o mau cheiro. Aparecem ratos, muitas baratas, mas eu não sei se geralmente, deve ser, provavelmente desse lixaral aqui, né? Que eu não sei, que eu não vejo, que eu passo o dia fazendo as obrigações de dona de casa. Aí eu não tenho como afirmar se esses ratos, baratas, insetos, vêm inclusivamente daqui, mas eu creio que sim. O depósito irregular de lixo é proibido em Mossoró, passível de multa no valor mínimo de 325 reais e 50 centavos. A determinação está em vigor desde abril de 2023. Queremos aqui ver essa rua organizada, como tem outras, várias, várias ruas por aqui, que é limpa, tem gosto da pessoa entrar. Mas nessa daqui onde eu moro, é uma situação muito precária. Obrigado. 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 Obrigado.